1, 2, 3... 1... 2... Então vamos aí, 2... 1, 2 , 3... 5, 6, 3 1, 2... Vamos lá em Durasia! 1, 2..... 1, 2, 3... reconhecidos com toda expação! Gol corri assusta! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, GO! Obrigado! Obrigado! 1, 2, 3, puzição. Pusção. 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 Obrigado! Então, para o partenho de mudança, você pode ficar em seu lugar. Ratão! 1, 2, 3, mudança. 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 Ok! Obrigado! Agora, a próxima. 1, 2, 3. Atenção! Ok? Um movimento é para tirar aqui. Ok? Não...